Vamos saborear uma música do Dominguinhos. Aê, meu mestre Domingos, como é que você tá? Tudo bem? Que prazer. Prazer é todo meu, esperando que um dia você faça um programa de forró aqui. Programa de forró, né? Aí eu vou ficar mais feliz ainda. Nós já temos só um show de esporte com 10 horas por domingo, mas vamos fazer um forró. Vamos fazer um forró. Só basta meia hora. Só basta meia hora. Tá aí a simplicidade, esse excepcional músico. Dominguinhos, vamos homenagear a nossa dona Félia, não? Muito prazer. Qual é o prato que você gosta mais na sua vida, Dominguinhos? Rapaz, eu uma carnezinha de sol. Vai bem, né? Uma macaxeirinha e aí eu me acabo. Então tá bom. Vamos lá, Dominguinhos, vamos lá. Vamos saudar a dona Félia, né? Dominguinhos, vamos lá, vamos lá. Vamos igual. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que a bola que entra, mas quem tá dentro não sai. Vou me perder, me afogar no teu amor. Vou descontar, me lambuzar nesse calor. Vou te agarrar pra descontar, minha paixão. Aproveitar o gosto dessa animação. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha, isso aqui tá bom demais. Tá bom demais. Obrigado.